Raridade é você Raridade 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 Quando bateu Foi que eu vi que é necessário o que acontece entre você e eu Sempre percebeu Nem tudo que é raro é caro e desse jeito com você valeu E por aqui eu curo o outro, fora do abraço É só você pedir por você, quase tudo eu faço Nem precisa esforço, tipo o nosso laço Você é joia raro e amar você é muito fácil Raridade é você, rari Raridade 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 Beija você Descobri amor etéreo quando te encontrei no meu E lendo te ver A ancestralidade invade quando a gente faz acontecer Que por aqui eu curo o outro, mora no abraço É só você pedir por você, quase tudo eu faço E é raro como o outro, suprime como espaço O nosso infinito cabe dentro de um pedaço Raridade é você, rari Raridade Um cordão, uma muleta Um cordão, uma muleta Um cordão, uma muleta